E aí, rapaziada, ó, o Duari tá ali, ó, o roxinho vai tentar puxar na mão dele. E aí, mano, beleza? Vamos ver como é que vai ser aí, ó. Ó, o roxinho puxando no Ari, ó. Ó, pegou a rabiola do Ari lá, ó. Foi. O Ari tá morrendo, ó, lá, ó. Bate com cartilha do Ari ali. Ó lá, ó. Toshiba com o roxo aí, ó. Em cima do prédio. É no peixinho que tá aqui na direita, ó. Ó lá, ó. Toshiba é o roxinho aqui, ó, descendo. Esse pé é muito rápido, mano. O cara tá puxando, você tem que tentear. Bom, eu não sei. Não, ele vai pegar. Puxou, rapaz, ó. Eu vou narrar o relo. O cara puxou reto aqui pra cima e o Toshiba tenteou. Com a mão parada ele, tô morrendo. É, ó. Serginho aí agora na esquerda. O peixinho na direita. O peixinho da... No campo ali de baixo. Vamos ver como é que vai ser. Se eu consigo narrar esse relo aí pra vocês. Ó, o Toshiba... Toshiba não. O Sérginho jogou por cima. Pegou, não pegou. Passou. É. Ele tem que largar de novo. Peixinho aí só... Peixinho aí só... Peixinho aí só... Peixinho aí só... Deixou a areia, abriu aqui. Rapaziada, vai fechar o ângulo aí, ó. Vermelho e o areia. Foi. É, rapaziada, ó. Tem dois cozinhando um areia ali, ó. Voltou, voltou, voltou. Ó, o cinza voltou aqui. Toshiba, linha Toshiba. Ó, o cinza voltou, virou no areia aqui, rapaziada. Caraca, tô tão negativo, não tacando a linha na orelha, atando o cabelo. Ó, voltou, voltou. Aí, ó. Agora pegou. Já foi? Fizão foi, ali levou, hein. Xizão. Agora as minhas na cabeça ainda. Ó, ó, o outro vai atravessar, com a coisa te defende. É seu, esse azul e branco, Toshiba? Com a coisa te defende, Toshiba. Ó, Toshiba aqui, ó. Sagaz. Vai que eu vou ficar acertando o roxinho. Ó. Sagaz aí no azul e branco. Nossa. Tá na linha. Quer que eu passe embaixo e corte ali, Toshiba? Tem que ficar agora. Toshiba esticou, foi. Aí, rapaziada, ó. Tentando pegar a bolota do arinho. Tá fácil, né? Tem um... Verde e preto aqui virando também. No arinho, ó. Vou colocar de novo no arinho. Cerrou, cerrou. Ixi, rapaziada, não vai dar pra pegar, não. Tá muito aberto esse relo. Ó, mano. Lá tem que tirar ali. É, mano. Tá, mano. Vai direitar. Boa. Tem alguma leite mesmo pra ver, né, mano? Não tem, mano. Não tem, mano. Tá muito aberto, mano. Mandou os dois. Não deu a pegar aqui, rapaziada. Mas o arinho levou aqui, ó. Foi lá, ó. Lá embaixo, esses dois que tá indo aí, ó. O arinho acabou de cortar. Olha lá, o Sérginho disse que vai na carretilha, ó. Tá aqui. Nossa, foi mesmo. Ó, cortou, hein. O Sérginho cortou, hein. É, rapaziada, ó. Já foi, já. Foi. O japonês cortou, hein. Japonês, hein. Eu vou descer lá, não sei o que eu ia falar. Vou suar, no viado. Rapaziada, ó. Sérginho ali na xeipa. Rapaziada, ó. Ali na esquerda. O verdinho fechando aqui na direita. Aí, ó. Foi. Agora ele levou mais um, hein. Eric, o que você fala com o cara desse? Tomou R$50,00 lá e veio aqui, ó. Aprender, vir aprender. Deixa eu ver. Ó, meu aluno, meu aluno. Tomou R$5,00 pra nós lá, agora veio aqui aprender. Valeu, Sérginho. Não pode ser com ele, não sei o que eu ia falar. É... Tava difícil a coisa lá em cima, lá pros caras, hein. Não cortei nenhum aqui, mano. Puta, mano. Puta. Eu vou cair. O meu tá lá atrás, no preto. Ó, acorda pra lendo, mano. Sérginho, arruma aí pra nós. Já foi? Foi, foi, foi. Maloca aí, rapaziada. Tem que fazer esse ângulo aí, cara. Olha que eu não gosto de ir por baixo. Tô pretinho, eu cortei em sete e o Maloca um, hein. Tanto tá em bicar reto? Mas já tá muito no medalhinho, mano. Vai, vai, vai. Corre, 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 corre. Corre. Tem que tentar fazer, tipo... Ele está triste, tá ligado. Vai bater, tipo, de lado, entendeu? Aqui, pegou meio que assim, ó. A suia dele muito próxima, enfim. Você viu todos os elo que eu tô dando? Igual pra ele, mano, assim, eu falei, ó. O Maloca fez uma coisa aqui, ó. Abiu, abiu bem pra esquerda. Telo Curso 2000 com o Ari. Esquece. Vê se aprende aí, viu? Para de bater carretilha aí, ó. Vou lançar o tutorial com o tio Ari aí, ó. O Ari e o Alex. Alex com o Cairra e o Ari com o Fazer X. E esse aqui vai ensinar como enrolar a carretilha. Olha lá, ó. E é isso, família? Esse daqui eu nem vou filmar porque... Esse aí é retardado. Aí o Ari, família. Esperando o impacto. Aí a família do Maloca da direita aqui abrindo. O ruim que a xeipa ali, eles ficam fugindo muito, família. Valeu, Ari. Valeu, olha lá. Falou. Olha lá. O Maloca nem fez nada. Só chicopipo, os caras já saíram correndo. Olha o cabeloleiro. Fechizinha. Mas é, ali os caras estão fazendo braneira, viu, filho? Aí, ó. O Agul tá com um na linha, família. Ele vai encarar aí só pra poder brincar aí. Ó. O cara virando aqui. O cara já foi, já foi. Bora, braço, moleque. Braço, 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 braço. Peguei em cima aqui, ó. Do Maloca e do Maloca. Foi, foi, foi. Ó, tio Chico. Ó, você tá tirando, mano. Que real não, hein? O tio Chico só atrapalha até na gravação, velho. O tio Chico só atrapalha até na gravação.